O Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina lamenta imensamente a tragédia ocorrida no município de Blumenau, a morte de quatro inocentes e mais alguns feridos hospitalizados. De imediato, a presidência da Assembleia Legislativa convoca os líderes das bancadas para que na semana que vem, na terça-feira, possamos estudar um projeto estruturante e permanente de enfrentamento às situações desta natureza em todos os educandários do Estado de Santa Catarina e que isso também sirva como um modelo e um exemplo para que os municípios possam implementar em seus municípios para que tenhamos segurança em todos esses educandários. Temos que ter ações precisas, rápidas e ações que respondam com segurança que é aquilo que o cidadão catarinense necessita e espera de todos nós.